E aí pessoal, tudo bem? Falando um pouco do Santos, que teve uma semana atribulada, sobretudo depois da eliminação no meio da semana passada na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, perdendo por 2x1 no Paquembu, que acabou se somando à insatisfação da torcida, começou a criar um certo buchiche ali, depois a derrota para o Palmeiras por 4x0 também no Paquembu. Em que alguns torcedores do Santos, uma ala da torcida do Santos começou a ficar um pouco insatisfeita com os rumos do trabalho atual, já que o time acabou sendo eliminado do terceiro torneio na temporada. As três eliminações no Paquembu como mandante, uma delas contra o River Plate do Uruguai, lá na primeira fase sul-americana, lá no começo do ano, dois empates, empate com gol no Paquembu, por isso que o Santos foi eliminado depois do 0x0 em Montevideo. A eliminação no Campeonato Paulista contra o Corinthians, depois de um jogo que o Santos ganhou de 1x0, mas sabe como havia perdido o jogo de ida, foi para os pênaltis e acabou eliminado, isso numa disputa longa de pênaltis, e depois contra o Atlético Mineiro agora na Copa do Brasil. Então o Santos ficou só com o Campeonato Brasileiro no calendário, e aí alguns torcedores ficaram indignados, falando assim não pode, também. E torcedores de outros times também estão loucos aí para ver a cabeça do Sampaoli, já que é um técnico que tem sido muito elogiado pelo trabalho neste ano. Falando, ah, mas também fica falando, 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 joga isso, joga aquilo, mas no final das contas está perdendo tudo. Então assim, eu estou gravando isso aqui, é quarta-feira, logo depois do almoço, o vídeo vai nessa quarta-feira mesmo, antes de Santos e Corinthians, jogou na Vila Belmiro. Então, se você estiver eventualmente vendo esse vídeo depois do jogo, de repente o resultado do jogo pode até mudar um pouco a forma de ver a situação, mas acho difícil ali, a não ser que o Santos sofra uma goleada humilhante, e eu não consigo imaginar esse resultado acontecendo, até pela característica de jogo do Corinthians, eu não consigo ver o Corinthians fazendo uma goleada humilhante sobre o Santos na Vila Belmiro. E se o Santos ganhar bem do Corinthians, acho que aí também reforça um pouco o que eu estou falando aqui. Mas acho que é muito se apegar ao resultado, se apegar ao resultado final das coisas ali. Óbvio que é chato ser eliminado de três competições, é óbvio que o torcedor santista tem motivos para não gostar das eliminações e reclamar, porque é óbvio que o Santos é muito mais time que o River Plate do Uruguai, e tinha obrigação de classificar, isso é nítido, é evidente, e é óbvio que depois de empatar na Independência com o Atlético, o Santos estava numa condição de favorito para se classificar no jogo de volta no Pacaembu, ainda mais numa realidade em que não há o gol fora de casa, porque se for 0x0 fora de casa, 1x1 no Pacaembu já classificaria o Atlético, o Atlético jogaria com quase todos os seus empates a favor dele, mas um empate qualquer que fosse o placar, o jogo ia para a disputa de pênaltis. Mas então, e é óbvio que o Santos não gosta de perder o Corinthians, né? Isso é a natureza da rivalidade. Mas assim, uma coisa é aquela indignação do momento, aquela coisa de você estar reclamando, tudo. Outra coisa é você parar para pensar um pouco e ver o que está acontecendo lá no Santos, qual é a situação real, tudo. Cá entre nós, se o Santos estivesse disputando a temporada com um sistema de jogo mais conservador, mais basicão ali, pegando um técnico como esses tantos que tem no... como a maioria do futebol brasileiro ali, que ficam rodando pelos clubes. Era o Cuca, no ano passado, por exemplo, o Cuca que terminou a temporada. Então digamos que o Cuca... a gente está vendo o que o Cuca está fazendo no São Paulo. Digamos que o Cuca estivesse no Santos. O Santos seria passado pelo River Plate do Uruguai? Bom, provavelmente teria. Como o São Paulo provavelmente teria? As circunstâncias que criaram aquela eliminação foram únicas daquele jogo. Se ele jogasse de novo, não aconteceria aquele resultado. Foi realmente uma coisa meio... uma aberração daquele jogo. Uma questão única daquele dia que os astros confluíram ali, que tudo deu errado para o Santos. Mas assim, com o Cuca provavelmente o time passaria, mas com o próprio São Paulo provavelmente passaria. Se jogar de novo, se jogasse de novo aquele jogo, se fosse repetido de novo o jogo no dia seguinte, ou dois dias depois, o Santos passaria provavelmente. Mas provavelmente estaria vivo na Sul-Americana. Mas o Santos estaria vivo na Copa do Brasil? Não sei. Não sei. Não dá para ser assim. Talvez chegasse a fase que chegou enfrentando o Atlético Mineiro. Passaria lá no Alto, no Piauí. Não chegaria onde chegou. Mas passaria provavelmente pelo Atlético Goianiense, que até foi um time que deu trabalho para o Santos. Mas chegando nessa fase agora contra o Atlético, nas oitavas de final, passaria pelo Atlético? Não sei. O Atlético é terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. O Atlético vem jogando bem. Talvez o Santos não perdesse em casa, mas talvez tivesse perdido fora. E o Santos foi melhor que o Atlético no primeiro tempo, independência foi bem melhor no primeiro tempo. No segundo tempo o Atlético se recuperou. Então, talvez o Santos não tivesse força, porque ele ia estar jogando um jogo mais convencional. Ele ia estar jogando um futebol mais convencional, que a gente tem visto um futebol brasileiro. E o elenco do Santos está longe de ser o melhor elenco do Brasil. Então estaria jogando com um... Talvez no nível... O nível de resultado, o nível de futebol, o nível de desempenho fosse parecido com o nível técnico do time no papel. Que é um time que é para ficar no meio da tabela ali, talvez sétimo, oitavo lugar. Talvez estivesse por ali. Então talvez tivesse sido eliminado pelo Atlético, que é um time que está jogando um futebol melhor que isso. Está jogando um futebol para estar acima disso. Tanto é que é terceiro no Campeonato Brasileiro. E certamente estaria vivo na Libertadores. Certamente, não dá para saber, vai. Mas muito provavelmente estaria vivo na Libertadores. E talvez até tivesse ganhado o Campeonato Mineiro. Se tivesse com um trabalho organizado em campo desde o começo do ano. E não com aquela bagunça que estava o time do Leverkupi, que ficou se arrastando até as vésperas da final do Mineiro. E até quando a campanha na Libertadores já estava desenganada. Então, o Santos talvez tivesse sido eliminado pelo Atlético do mesmo jeito. O Santos teria sido eliminado pelo Corinthians? Talvez ele nem pegasse o Corinthians. Talvez o Santos, no final das contas, ele foi o time que teve a melhor campanha no Paulista até a última rodada. Ele perdeu do Botafogo, eu vou falar desse jogo mais tarde. E acabou ultrapassado pelo Red Bull. Mas depois eliminou o Red Bull, que era o time de melhor campanha geral da primeira fase do Paulista. Talvez o Santos tivesse um desempenho mais condizente com o elenco do papel, com o nível de investimento que o time teve. Que seria o quê? Ficar mais embolado na primeira fase do campeonato, com a campanha que o Corinthians e o São Paulo fez, o que a campanha que o Palmeiras fez. O Santos ficou ali, no topo, na classificação geral do campeonato. Então, talvez o Santos nem tivesse chegado para pegar o Corinthians. Talvez o Santos tivesse, de repente, pegado o Palmeiras direto nas semifinais. E talvez, se jogasse contra o Corinthians, talvez o jogo de volta fosse na área da Corinthians. Talvez o Santos não tivesse força para fazer aquela vitória. Que, convenhamos, botar na conta do São Paulo a eliminação contra o Corinthians é de uma falta de memória absurda. Porque qualquer pessoa que viu aquele jogo tem noção de que era para ter sido uns 3x0 para o Santos se não fosse o Cássio pegando tudo. O Santos jogou muito melhor que o Corinthians. E o 1x0 foi uma circunstância do jogo. Ali foi um azar ali, que quase fez 0x0, inclusive. Mas não dá para culpar o Santos por aquela eliminação. O Santos jogou o máximo que podia, massacrou o seu maior rival. E acabou só conseguindo fazer um gol aí, porque o goleiro do outro time estava iluminado. Aí também vai culpar o Santos por essa eliminação. E não era um clássico. E mesmo a disputa de pênalti foi lá longe. Foi uma disputa de pênalti que o Santos até foi bem ali. O Santos não estaria onde está. O Santos seria vice-líder do Brasileiro? Duvido. Duvido. Duvido que o Santos seria líder do Brasileiro se estivesse com o técnico Kuka ou qualquer outro técnico aí como os que passaram pelo Santos no ano passado. Que são os técnicos aí que estão usando os mais comuns do futebol brasileiro aí. O Santos não seria vice-líder do Brasileiro como é hoje. Não teria tomado 4x0 do Palmeiras? Talvez não. Talvez se fizesse um jogo mais conservador. Poderia até, de repente, arrancar o empate e perder de 2x1. Teria tomado de 5x1 do Ituano lá na primeira fase do Paulista? Não. Não teria. Teria. Poderia ter até perdido o jogo, mas seria um jogo mais papal. O Ituano é um bom time. Teria tomado de 4x0 do Botafogo de Ribeirão lá na última rodada do Paulista? Não. Não teria. Se bem que aquele jogo também não vamos esquecer. O Santos jogou com um time misto. Jogou com várias reservas naquele jogo porque o Santos já estava classificado. Então, o Santos jogou meio desinteressado naquele jogo. Às vezes eu acho que o pessoal supervaloriza um pouco. O placar foi feio e realmente não pode tomar uma derrota por 4x0. Mas naquele jogo, o Botafogo... O Santos foi muito superior ao Botafogo, mas a bola estava entrando lá do Botafogo. E aí tem uma questão até de motivação. O Santos jogando com o time misto e ali só cumprindo tabela. Claro que, no final das contas, ele perdeu a primeira posição geral para o Red Bull naquele jogo. Mas, teoricamente, o Santos já estava classificado. E o Botafogo de Ribeirão estava ainda lutando para escapar do rebaixamento. E o Botafogo de Ribeirão acabou jogando com motivação extra. E acabou ganhando de 4x0. O placar foi exagerado, tudo. Mas foi um placar que o Santos não estava muito ligando para o jogo. E o Botafogo de Ribeirão fez uma campanha ruim no Paulista. Mas na reta final do Paulista, teve reforços. O time se encontrou. Começou a ganhar alguns jogos que permitiram a um time que estava praticamente rebaixado. Escapar do rebaixamento. Praticamente rebaixado não. Mas estava em uma situação muito difícil para escapar do rebaixamento. O Botafogo acabou escapando. E a sequência desse trabalho a gente está vendo agora. Com um time que é vice-líder da Série B do Brasileiro. Perdeu ontem. Mas estava dividindo a liderança com o Bragantino. Com o Bragantino Red Bull. Então o Botafogo achou um time. O Botafogo está jogando bem. O Botafogo não é um time horroroso. É um time que neste momento estaria subindo para a Série A do Campeonato Brasileiro. E foi esse time mais parecido com esse time que pegou o Santos naquele jogo. Então o Santos não tomaria essas goleadas. Mas provavelmente não venceria vários jogos que o Santos venceu. O Santos provavelmente não faria várias das boas atuações que fez. Não conseguiria vários resultados que conseguiu. Por exemplo, conseguiria vencer o Grêmio na Arena do Grêmio? Provavelmente não. Porque faria um jogo mais convencional. O Grêmio ficaria pressionando e provavelmente acabaria conseguindo a vitória em algum momento. Os times que conseguiram ganhar do Grêmio lá e criar essa situação até delicada que o Grêmio está. São os times que jogaram futebol diferente. O Grêmio teve dificuldade contra isso. Caso do Fluminense e caso do Santos. E o Santos não teria conseguido provavelmente esse resultado. O Santos daria o vario que deu no São Paulo na primeira fase do Paulista? Não daria. Não daria. Ficaria aquele joguinho ali. Talvez ganhasse porque o Santos e o Paulo estava uma bagunça. Mas talvez não faria aquele jogo. Então vários dos bons resultados que o Santos conseguiu e tem conseguido. E que colocaram o time na segunda posição do Campeonato Brasileiro. tem o dedo do São Paulo e tem o dedo desse trabalho, dessa filosofia de jogo. Isso significa que esteja tudo bem? Claro que não. Essas eliminações e pelas circunstâncias delas, elas ensinam coisas. Acho que é a eliminação para o Corinthians não. Foi mais uma fatalidade. Acho que o Santista fica cobrando isso. É de uma maldade ali. De uma falta de memória, como eu disse, do que foi aquele jogo. Eliminação na Sul-Americana e principalmente eliminação agora na Copa do Brasil. E a derrota para o Palmeiras no Brasileiro por 4x0. Eu acho que merecem ali um ajuste. Acho que o São Paulo também encarnou demais a ideia de que o Santos é um time que vai só jogar para frente. Vamos lá, vamos atacar. E assim, não pensou direito em algumas circunstâncias. Por exemplo, o jogo contra o Atlético Mineiro. Estava um jogo difícil. Um a um. Chegando perto do fim. Talvez fosse a hora, não de o Santos desistir de atacar. Porque esse time foi montado para atacar. Então se o Santos desistir de atacar, ele não vai conseguir jogar. Mas talvez não se atirar tanto para o ataque nos minutos finais. Porque um gol teria um peso muito forte. Não haveria mais tempo para reagir. Uma coisa é você tomar gol com 20 minutos do segundo tempo. Você tem mais 25, 30 para conseguir empatar o jogo. No cenário que estava um a um. Você toma um dois a um. Você tem 25 minutos ali. Você ainda tem tempo para conseguir buscar o resultado. Tomando um gol aos 39, que foi o que aconteceu, você vai ter 5 mais acréscimos. Você vai ter uns 7, 8. Com muita bondade de 10 minutos ali para fazer o gol. Você tem muito menos tempo. E a situação fica muito mais difícil. Então, naquele cenário, talvez fosse a hora do Santos não se atirar tanto para o ataque. O contra-ataque que o Atlético conseguiu, que de onde saiu o segundo gol, foi um contra-ataque que o Santos estava todo escancarado. Estava todo atirado lá para frente. Não tinha ninguém lá atrás. E aí também foi um gol muito fácil para o Atlético fazer. E o Atlético ficou prontinho ali. O Atlético estava ciente de que isso ia acontecer. Que o Santos estava dando todo o espaço no mundo. E o Atlético falou, vamos lá, vamos nessa. Vamos ficar aqui só no contra-ataque. E era um gol que estava se ensaiando acontecer. Uma jogada daquela, um contra-ataque muito perigoso que pudesse resultar em gol como acontecendo. Porque o Atlético já estava montadinho para usar essa estratégia diante do cenário que o Santos apresentou a ele. Então ali, faltou um pouquinho de, um pouco mais de capacidade de se adaptar ao momento. Como no caso do jogo contra o Palmeiras, que também o Santos foi muito para cima. E acabou tomando um gol rápido, um gol de bola parada. E daí ficou o jogo que o Palmeiras quer, que é um time que se atira no ataque para ele. O Palmeiras se defende como nenhum time no Brasil. O Palmeiras se defende muito bem. E nos contra-ataques foi matando o jogo. Ali ganhou o jogo por 4x0. E até o Santos, de repente, até para perceber que quando, sei lá, fez 2x0, falou Talvez, vamos com mais calma, porque vai sair uma goleada histórica aqui se a gente continuar desse jeito. Vamos mais com calma. Vamos tentar buscar cada golzinho de uma vez, tudo. E o Santos não acabou bobeando. E acho que daí faltou um pouco de percepção ali do Sampaoli. Que entendeu o momento. De repente, não, esse jogo aqui, vamos um pouco mais cauteloso. Como o Santos fez contra o Grêmio. Que o Santos entrou com 3 volantes e não foi um time retrancado, mas foi um time que mudou sua estratégia de acordo com a situação adversária. Sabendo que o Grêmio é um time muito técnico, que também toca muito a bola. Um time que estava jogando em casa e que é muito forte em casa. E que se o Santos tentasse bater de frente em questão de estilo de jogo de toque de bola, teria desvantagem. Porque o Grêmio é um time melhor no papel, mais técnico, junta mais tempo e jogava em casa. O Santos entendeu isso, fez um esquema diferente. E usando contra-ataques e jogadas mais agudas, mais rápidas, conseguiu fazer 2x0 no primeiro tempo. E no segundo conseguiu se garantir, até por causa de uma grande atuação do Vanderlei. O Santos talvez pudesse ter feito uma atuação não assim contra o Palmeiras, mas tendo uma postura um pouco mais cautelosa, considerando a força do adversário e o quanto o adversário gosta de enfrentar times que jogam desse jeito. O Santos não conseguiu. E acho que isso dá pra cobrar um pouco do Sampaoli. Mas agora chegar e jogar todo o trabalho dele no lixo, falar que não ganha nada, sei lá o que. Ele ganha jogos, tem ganhado jogos. E jogos num campeonato brasileiro, por exemplo, ganhar jogos vai fazer você ganhar um título. Claro que tem jogos importantes, tem jogos pontuais, jogos como esse jogo contra o Palmeiras, que seria bom. Mas no geral, o Sampaoli está levando o Santos para um lugar que o Santos certamente não estaria chegando se tivesse com o Cuca, com o Jair Ventura, com os técnicos que passaram pelo clube no passado, tivesse com o trabalho convencional do futebol brasileiro. Porque o Santos no papel até teve reforços. Até acho que isso pode ser cobrado um pouco do Sampaoli também. Algumas indicações do Sampaoli, por exemplo, o Cueva não foi uma boa indicação. E já se esperava que o Cueva fosse um jogador difícil de trabalhar, ainda mais um time que exige tanta intensidade como esse time do Santos. Não é um time de poucas jogadas agudas, que é onde o Cueva poderia brilhar mais. E já se esperava disso. E o Sampaoli realmente não é tão bom assim indicar jogador. Porque ele lembra que ele indicou o Ganso para o Sevilha. E por questão de estilo de jogo, o Ganso é muito talentoso, mas por questão de estilo de jogo, dinâmica de jogo, intensidade de jogo, que se pratica no futebol espanhol. Ainda mais um time que tem pretensões de chegar a Champions League como Sevilha. O Ganso realmente não parecia um encaixe mais adequado. O Sampaoli indicou o Ganso, bancou com o Ganso, e acabou não dando certo lá no Sevilha. Talvez o Sampaoli não seja muito bom de indicar. Então o que daria para o Santista cobrar é, de repente, tomar uma escala com alguns reforços, que acabaram não produzindo nada. E no final das contas, quem tem produzido é o Jamoto, jogadores que estavam por ali até sem tanto destaque. E cobrar que, de repente, em alguns jogos pontuais, o Santos faça um trabalho mais específico, de acordo com o adversário, para, de repente, se adaptar um pouco às circunstâncias que aquele jogo pode apresentar. Agora, desfazer todo o trabalho, falar que não está ganhando nada, que o brasileiro é obrigação, essas coisas, não vai produzir nada. Está fugindo da realidade do que é esse time do Santos, no papel, do investimento que o Santos teve. E, no final das contas, é capaz de até abreviar um trabalho que, em longo prazo, pode ser muito bom para o Santos. Mas é isso, acho que vamos ver o que acontece aí nessa quarta-feira com esse jogo contra o Corinthians. Acho difícil que minha opinião mude depois desse jogo. É o que eu falei, se o Santos ganhar, só reforça o que eu disse. Se o Santos tomar uma goleada histórica, se o Santos perder por circunstâncias de jogo ali, também não muda muito. Se o Santos tomar uma goleada histórica, talvez mude alguma coisa. Mas acho difícil o Santos tomar uma goleada nesse jogo, até pelas características do Corinthians, que é um time muito contido no ataque, não é um time de partir para a goleada. Ainda mais quando joga fora de casa, o Corinthians é bem conservador. Então, acho que é isso. Acho que o Santista está de cabeça quente. Eu entendo que o Santista está de cabeça quente. O torcedor fica de cabeça quente. Mas é aquela coisa do momento. Depois, quando você para para respirar, conta até 10 e vai para o jogo seguinte ali, você tem que entender um pouco mais a situação e apoiar esse time que está fazendo muito mais do que se esperava, e que está levando o Santos a um lugar que ele não teria chegado em outras circunstâncias. Tá bom? Mas então aí, se inscreve no canal, clique no sininho se vocês gostaram, comente aqui embaixo o que vocês acham. Imagina aqui que tenha muito Santista de cabeça quente que vai te reclamar, muito Santista que não está tão de cabeça quente aqui que vai falar que é por aí mesmo. E os adversários vão querer tirar sarro, mas é rival. Tá bom? Um abraço e até mais.